Com 20 dias de vida, a pequena Isabela passou pela avaliação feita pela fonoaudióloga do Hospital Universitário. A mãe ficou feliz ao saber que está tudo normal com a formação da língua da criança. Josefa já tem um filho de 8 anos, mas ainda não conhecia o teste da linguinha. Passei a conhecer agora, né, aqui, depois que minha filha nasceu, né. Achei ótimo, porque descobre, né, alguma coisa, se a língua do neném é presa, né. Aí já trata, né, também cifrou, né. A obrigatoriedade do exame é determinada pela lei 13.002 de 2014. De acordo com o Ministério da Saúde, o procedimento deve ser realizado em todo o hospital público, junto com outros testes para o recém-nascido, como o do pezinho e o da orelhinha. O exame é simples e rápido, mas pode fazer muita diferença na saúde da criança, segundo a fonoaudióloga Glória Bellini. Ela explica que o objetivo é verificar basicamente o tamanho do frênulo, ou freio, como é chamada, a membrana que liga a língua à parte inferior da boca. A importância dele, na verdade, é ver se tem essa alteração do frênulo, que pode vir a ter alterações na sucção, na deglutição do bebê, na alimentação, posteriormente, na questão de mastigação e da fala depois, né. E a gente previne que não tenha um desmame precoce do saio materno, que é muito importante para o bebê. E aí